voltamos a gente estamos doentes né porque oi será que minhas costas vão melhorar não sei será que o outro vai parar de cagar e fumidar tá não sei não 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 pode continuar pegando oi a migrou oi 1 capítulo 2 benANS no bolidos Usa o balde, tem que usar o balde, esquece de usar o balde. Ixi, e onde eles estão? Já?! Essa é a escola Hanzo, não é? Gente, cuidado. Todo mundo leva pra ir na Hanzo, bater na Hanzo. O preconceito aí tá grande. Pra uma escola de shinobi de tanta reputação, eles certamente não ligam muito pra segurança. Ha! Errado! Ela é feliz, a galera. Nossa, seu cachecol tá tremendo ali. E o pior é que ela é feliz, tá bem? Nós estamos observando aqui desde que vocês chegaram aqui. Ah, meu cachecol. Eu devia estar impressionado. Não é como se nós estivéssemos escondendo o nosso presente. Uoooooaaaaaah ! Você é uma shinobi, não é? O que te traz pra escola Hanzo? Meu nome é Yumi, eu sou a líder da elite, do time de elite da G-10. Da escola de garotas da G-10. Eu sou o Asuka! Eu sou uma das protagonistas de Evangelho. Tem muito personagem de anime chamado Asuka. Tipo Sakura. Asuka. Você veio desafiar a escola Hanzo pra... Nós viemos desafiar a escola Hanzo pra uma batalha royale shinobi. Entendeu, Jaguinho? O quê? Uma batalha royale shinobi? Entendeu? Como ela bota as coisas no bolso dela, entendeu? Não precisa se preocupar. Precisa ficar um cara de tão nervosa. Se ela guardar o chocolate acrílico de gota, vai parecer que é o peito dela. Hoje nós simplesmente vamos desafiá-las. Ai, doença. Fala! Fala, fala, fala. Cuida seu corpo. Quem tá falando? É o velho. Oh, qual é? É. É ser segurado. Tá bom. Você chegou de um lugar muito longe, apesar de... Aquela voz. Aposto que eu te fecho da última vez. Avô! Avô! Ah! Finalmente! Aqui vamos nós. Nossa batalha ao fichar. A primeira batalha ao fichar entre os shinobi do bem na história. Se mostra seu velho tarado. Tô aqui embaixo da sua saga. Ah, velho tarado. Bom, eu acho que esse é o vovô. Bom. É, quer dizer, justo. Como assim? Você realmente quer me ver, homem? Você está traído pelo... O que é? Musk. É, sei lá. Você está traído pelo meu corpinho e pelo meu pênis. Você já tinha deixado ele falar. Para de brincar comigo. Brincar aqui tá uma brincadinha. É, vovô. Você está indo muito longe aqui. Asuka. Não finja que estamos do mesmo lado. Mas nós duas estamos do bem. Não é como se eu estivesse tentando concordar com você. Nós só estamos em acordo aqui. Eu vou revelar... Me revelar. Vou tirar da roupa. Yumi. Mas só se vocês estivermos prontas para resolver as coisas. Vamos deitar na cama. Isso vai fazer as coisas serem muito melhores e dramáticas. Você sabe? Eu vejo. Então não temos tempo a perder. Eu vejo. Todo mundo, a batalha decisiva contra a Escola Hanzo começa a bola. É verdade, é. Você vê? Você vê? Você já segue? Eu posso... Eu posso... Eu posso derrotar elas. Yumi. Olha o personagem de... De Doki Doki. Hã? Hã? A... Aquela garotinha no shinobi? Como velha ela é? Eu tô com o Daniel que gosta dela. Você é malvado. Eu não sou uma criança. Só tenho 5 anos. Eu posso até no meu WhatsApp um pouquinho. E eu posso... É tomar café preto também. Você toma seu café preto? Sério? Ah, meu Deus. Ela é uma adulta. Quantos anos ela tem? O que é? Você toma café preto? Quantos anos ela tem? Sim. Com muito açúcar e leite. Hã? Eu posso beber também se eu fizer isso. Isso não é nem o que café preto significa, sua idiota. Você me chamou? Você realmente é uma criança. Hã? Lá vai você de novo. Me chama de... Você me chama de criança de novo, sua calça malvada. Traduzindo literalmente. O que você espera? Você é mais criança do que eu. Ih... Eu não sou uma criança. Ih... Isso são umas tretas. Treta pesada. É sim. Isso aí é treta pesada. Isso aí é treta aqui, ó. Isso aí dá morte, hein. Estados Unidos, Coreia do Norte, é nada com isso aí. Toma, cuidado com os saídos da morte, assim. Nããão. O que você faz da morte? Não sei. O que você tá fazendo? É a Katsuragi, a loira. Ah, mas era você que tava fazendo. É, eu falei tudo. Vocês dois tem argumentos bem convincentes, né? Opa! Tá certo. Só tem um jeito de acabar com isso. Uma batalha pra decidir qual de nós é uma criança. É a morte. Sim, chega mais. Eu não vou perdoar você. Mesmo se você chorar, repare. Iiiiish. É treta agora, hein. Essa é pesada, hein. Treta das pesadas. Essa é pesada. Isso aí vai dar. Quem perder vai ser criança, hein. Notícia da Atena vai dar notícia disso aí depois, mais tarde. Duas crianças se batem até a morte na... Pra ver quem é criança. Eita, que isso. Coelho. Coelho. Coelho! É o coelho contra o hamston. Parece uma escola normal do Japão. Parece uma escola normal do Japão. É, a Hamza é uma escola mais normal. Parece tudo uma escola normal. Até as garotas são as mais normal. Uma escola normalzinha do Japão. As garotas mais estranhas que tem é tipo... Se você for ver toda a escola. Uma parada que fica apertando os peitos, mas tudo bem, eu entendo ela. Cada um do seu gosto muito. Temos que entender, né. Se você for ver toda a escola do Japão é igual assim. Passar uma quadra assim. Tem o... O prédio em L assim. Temos que entender, né gente. Tem que entender. Se ela gosta tipo peitinho assim. Só tem umas ninja lutando assim na fase. Olha a roupa das outras. Ae, joguinho. Tá tremendo, menina. Matando a menininha do Doki Doki. Ela ia dar uma bundada em você. Aí, ela dá a bundada. Ela gosta de ficar bundada. Eu vou dar a bundada dela, só que ao contrário. O que? O Daniel entendeu. Não é engraçado que eu dava o que? Tipo assim. Entendi. O que que você tá falando? O que que ela quer dizer? O que ela quer dizer? O O O O O P A. Bicha não. O Joginho. Bicha não. Bicha não. Bicha só no... Gó Lut. É verdade. Só no Gó Lut. Gó Lut. Bicha nosso personagem. Querido. 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 Não gosta de homens. Você transforma junto. Mentira, na verdade ele não gosta de homem, só que todo mundo acha que ele é gay por causa do nome dele E fica gritando o nome dele na rua assim Ai, a bicha! A bicha! A bicha! Cadê essas purpurinhas que você nunca faz? Vocês perceberam bem? Tutinho Já vim, já vim Nuvem voadora! Goku! Vai Goku! Uuuu! Como que é o Goku Shama no meu cabelo? Pfff! Ela já se preparou pra receber o golpe Tem um jeito que o Goku Shama, não é? Ah, ela vai estar pokecada A nuvem! Ah, nuvem vem esse cara Tomei uma panqueca Tomei uma panqueca Tomei uma bunda Bunda Yay Panqueca 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 Você sabe que ela tem um Hantarunzinha? A gente tava chorando Um Hantarunega Um Joguinho Um Joguinho Um Joguinho Um Máquina Eu não posso pegar não Não faz isso Eu não posso pegar não, vocês vão ficar traumatizando Hantarunega Tá cheio de Konohé E aí eu venci Isso significa que eu sou adulta Porque eu sou mais forte Bebê Nossa, que provocação pesada Tá bom Eu perdi Então acho que eu sou o bebê Comparado a você Tá muito boa E assim a Coreia do Norte existe A história da sua escola tá muito boa Mas só porque você é forte Não significa que você é uma adulta Tem mais coisa além disso Hum... O quê? Tem mais do que... Tem mais do que ser mais forte? Sim Eu acho Você já tem Pelula? Você tem ou você é adulta? Ah, entendi Agora que eu penso sobre isso Isso parece certo Tá bom Então o que faz uma pessoa adulta ser adulta? Ih, nem te conto menine Bom, eu não sei muito bem Nem te conto Mas... Mas... Adultos são... Adultos são... Adultos... Hum... Quem é pessoa adulta? Parece que crianças não têm história Paga a conta AEEE Bem... Acho que eu tenho lição de casa Bem... Acha que eu tenho lição de casa E eu vou fazer a lição também E é assim que vai acabar a minha falta Ok! Muito boa essa história A história dessa... Dessa escola aí tá... Oh, mundo! Tudo começa a fazer uns bolinhos É só fazer mais bolinhos? Pra que você quase morrer pra não Agora você dá amiguinhas Cê é de... Cê é de Capitão Nauvo Agora sim! Cê é de... Canilo Cê é de... Caniel 12 minutinhos Kougas Kougas, parece Kouga Kougas parece Kouga Vai mais uma, vai que vai Vai que vai Tem que vencer, menino Ai meu Deus Acabou o episódio Claramente V5 Scandas todas vazias Toda sofrendo O nome já acabou esse episódio Eu nem sempre soube o que significava Lá pra trás eu era só uma garota rica Qual quem tá falando Desculpa então tio Qual quem tá falando Meus pais eram da elite Dos chinomes do bem E eles viviam numa casa nova construida Quem tá fofo? É... Deixa eu mudar minha fala Elas viviam numa casa nova construida Sobre... Vizinha essa cara Minha casa tinha 3 andares e 8 salas Tinha a sala de estar e a cozinha Nós tínhamos 2 empregados e um bando de carros caros Ui, vocês usam carro? Eu tava na escolinha No primário A minha amizade era 100 mil ienes todo mês Eu e meus amigos sempre íamos comprar Sempre íamos comprar Compras no shopping Nós comprávamos roupas, acessários É... Revistas de fashion, CDs Lembra dele? Lembra dos CDs? Até eu... Gastei toda a minha mesada Sempre... Você lembra do vídeo cassete? Mesmo que eu gastasse toda a minha mesada Eu tinha sempre o cartão de crédito dos meus pais Eu pegava uma permanente Fazia minhas unhas Eu tinha esse spa que eu ia todo o tempo É... Eu era tipo... A pior estudante E eu nem ligava Ok... Tipo... Eu era meio... Mimada Mas não durou muito Não depois dos meus pais serem mortos no trabalho Gente, é sempre um ser apesadense No trabalho? Eles trouxeram os corpos dele pra casa Todos cobertos em cicatrizes Tipo... Cicatrizes de... Garra Cicatrizes? Eu perguntei, mas ninguém podia me dizer nada Porque era tipo... Todo secreto as informações Secreta? Deve ter sido uma super importante missão Que os meus pais tiveram que aceitar Seja lá o que for Aceitar? Eu tava tão nervosa Mas não foi porque eles estavam mortos Mortos? Eu sabia que as leis do Shinobi eram bem estritas Mas porque ninguém podia me dizer como eles morreram Morreram? Eu não podia parar de chorar na frente deles Deles? Meu rosto tava encharcado com lágrimas Lágrimas tristes e nervosas Mesmo depois dos convidados terem ido embora Eu continuei chorando Mordendo meu lágrima Mordendo meu lágrima Mordendo meu lágrima Mordendo meu lágrima Eu sou o Kurokage O Rokage da vila Ele tem umas coisas na palma da mão É, calma Mestre Kurokage Foi assim que eu conheci ele Esse mundo tá cheio de escuridão e mal Que nós temos que destruir Não, esse é o vazinho Esse é o mundo Esse mundo tá cheio de escuridão e mal Temos que destruir Ele tem a voz igual a mim Não, amor Era jovem demais pra entender Mas os olhos dele eram tão gentis Você entende, cabeça? Só olhar nos olhos dele Fazer sentir que eu tava Encoberta por um lençol quentinho Se você quiser Tirar a escuridão E acabar com o mal Venha comigo Venha comigo Eu concordei um pouco com ele E assim perdi minha poeisa No esconderijo do mestre Kurokage Eu conheci a Yumi E ele estuprou de mim E ele estuprou de mim E ele estuprou de mim Ele me estuprou Não Eu imediatamente sabia Que elas estavam na mesma situação que eu Todos eles perderam os pais Olha a lógica Chega um velhinho pra ela Falando Vem comigo Você fala Sim Aí ele leva ela pra uma cabaninha No meio da floresta Então né gente Mas você pode ver que nesse aí Já teve mais imagens Do que nos outros É verdade Não é só o bambuzão ali não Mas foi mais difícil Mas foi meio difícil Fazer amigo Fazer amizade com eles Mas Eu ainda não sei porque Talvez foi porque Eu tinha um pouco de É Grief Eu esqueci Remorso 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 Eu tinha um pouco de remorso Que eu Joguei em todo mundo Eu lutei bastante Especialmente com o Murakumo E eu fui bem malvada com a Minoru Em Toda vez que eu começava alguma coisa Mã 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 Paca sozinho Paca sozinho Paca sozinho Piu 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 Paca sozinho Paca sozinho Paca sozinho Paca sozinho Paca sozinho Paca sozinho Mas ele tava muito triste sobre isso, dava pra ver nos olhos deles. Por que você parece tão triste quando você tá bravo? Escute, Shiki. A boca, mina, cala a boca! Para de cantar essa música maldita. Se você segurar em uma, você não pode perder a outra. Eu entendi aquilo, fazia sentido. Mas vacas não tem piu piu. Vacas tem lá. Vaca tem tem. Mas eu tinha tanta raiva que eu não sabia como eu espelhei a minha raiva. E a teta da lente. E a vaca faz muu. Então o mestre Kurokage me ensinou o Sutra do Coração. Kama Sutra. Desde então, o Coração do Sutra... Isso é móvel. E enquanto ela tá na estrelas, tá minando atrás dela se brincando. Porque ela faz muu. E a princesa é Fariq. Ela tá falando... Cala a boca, Bautista. Tô fazendo meu monólogo aqui. Tô contando meu passado triste aqui. Cala a boca. Gente, então o Coração do Sutra fez... Você cantando, vai pegar o microfone aqui. Foi minha comida de conforto. Desculpa. Algumas vezes, sabe, eu tipo... Desculpa. Eu me sinto vazia. Como se eu tivesse... Mesmo quando eu tô falando no telefone com meus amigos. Eu tô comprando um monte de coisa. Desculpa. Vamos embora, princesa. É que as pessoas não apreciam a arte. Vai caçar sem rumo. Vai caçar sem rumo. O Denal vai ficar puto. Ela já tá de pau. Foi aí que eu comecei a... Treinar o canto. Você tá puto comigo. Avalokita, bodiviscate, a pratica profunda... E aí vem cinco escandas, todos vazios, todos sofrendo. Trabaixando. Parece que é uma das minhas músicas aí. Eu faço esse canto pra mim mesmo e fico... Pra afastar a raiva e a tristeza. Se ela soubesse falar outra língua. E pra ajudar meus olhos a ficarem tão gentis quanto do mestre Kurokagi. Iiii... Acabou o episódio. Iiii... No próximo episódio... Ainda tem que... E aí? Que tá acontecendo? E aí? Que tá acontecendo? Você é tipo... Yagui? O que é esse Yagui? Yagui é... A apelida. Ah, Yagyu, não é? É. Você é tipo a Yagui, não é? Ah, Zé. Sim! Quem é você? Ah, eu sou a Shiki. Qual é? Tudo bem com você? E aí? Onde você conseguiu esse tapa-olho? Ele é tipo tão fofinho. Entende pra mim? Hum... Ah... Aqui! E... Me deixa ter ele... Tipo, sério! Eu vou... Eu tenho que ter ele agora! Não seja... Tula! Não tenho intenção de te dar meu tapa-olho! É... O que é isso? A qual é? É... É... Eu não preciso explicar! É... O que seja! É... Fadir! Trouxe! Acabar com a sua... Eu podia, tipo... É... Acabar com você onde você está parado agora! E pegar esse tapa-olho! Você sabia? Muito mais fácil dessa maneira! Olha os... Olha os motivos de briga! Ha! Se você realmente acredita isso... Tente! Ixi... Eu sempre consigo tudo o que eu quiser! É... Isso é o jeito que eu vivo! Ui... Então vamos... Vamos para a festa! Esse é o meu jeito ninja! Tô certo! Esse é o meu jeito de viver! Ah! Vai pro batalha aí! Vamos batalhar uma superd... Vem esse rapidão aí! Você sabe que ela vai estar no nível 1, né? É a primeira vez que você luta com ela, menininha! Você sabe que ela vai estar no nível 1, né? Ah! Já gostou, já! Eu vou perder que nem moeda de bandido! Apareceu os figurantes! Ó! Alguém rápido aqui! Olha o bagulho! Ela vai se passar a se vingar de todas as vezes que ela te deu o colar! Sim! Ô! Para de apelar aí, menino! Eu já tava morrendo! Já saiu, Jogui! Vai morrer, menino! Ah! Eu já tava morrendo! Ah! Eu já tava morrendo! Nem sei que tinha sido acertado todas as vezes! Ah! É nível 1! Não esqueça! Ah! Legal! Mata ela se transformou! Acho que se matar os lacar é o suficiente! Ela, tipo... É! Nossa! Nem se transformou, hein! Nossa! Menina! Nossa! Us! Kino, Kino! Ah! Já acabou! Us! 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 Calma! Eu gostei da calceira! Us! 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 Mesmo? Oh my god O olho do demônio Ou algum lixo como isso Você tipo Coloca todos os seus desejos Desse tapa olho especial né Você ouviu sobre isso? Surpreendente Oh é mesmo né Essa outra escola Agora não tem ninguém né Que tem um poder secreto por enquanto Que tem alguma coisa assim Ser fofinha Não me faz ser uma idiota Agora Eu vou levar esse tapa olho Não toca nele Oh Que sério Qual é essa aura Não tem nada especial nesse tapa olho Ele é feito de material comum Sem chance Eu ouvi que você precisa de um tapa olho especial pro olho do demônio O olho do Diaguinho Eu não ligo Eu não ligo pra o que você pensa Aqui sabe Se você ainda insiste em tentar pegar Você É melhor você estar preparado Hummm 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 Bem Tem muito que eu ainda não entendo sobre isso Ah Então que tal Deixar você por enquanto Mas Próxima vez Próxima vez que eu ver você É Esse tapa olho bonitinho vai ser meu E aí E aí E aí E aí Próximo episódio pessoal Próximo Vamo continuar com o olho Medi baníno Vamo ver o que dá esse olho do Dioguinho aí É isso aí Tá bom Até Tchau 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 Uuuh Tchau